Nossa, o cara fez uma pintura aqui embaixo do minhocão que eu tive que voltar aqui pra filmar, meu, inacreditável. A pintura do cara. Parece de verdade o negócio, parece que você tá aqui vivendo a situação, dá uma olhada nesse desenho. Meu, parece de verdade, meu. Gente, como que pode, meu? Inexplicável, meu. Parei o carro pra filmar. Olha que barato, cara. Gente, como que pode fazer isso, meu? Lindo, né? Bonito pra caralho.